O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, eu vou tentar, como eu expliquei a vocês A parte final, ela está muito ainda Muito indefinida na minha cabeça Ok? E, de qualquer forma, eu estou colocando uma cena a mais E esta cena 10, ok? Eu fiz o seguinte Eu quero três ações diferentes que a nossa Tracy vai fazer Ok? E marquei os tempos que eu imagino que sejam Os necessários, ok? Então, o que vai acontecer? Na verdade, esta cena aqui, ela só vem até aqui Ela não vai até Porque esta parte final vai estar com outra cena Então, esta cena aqui, ela vem até o frame 11 e 10 Então, Composition, Composition, Settings De 16, ela vai passar para 11 e 10 Ok? E isto vai alterar o Tricipromo aqui Vejam E agora? Nós estamos começando a ter problemas Mas espero que tenhamos soluções no lugar dos problemas Vejam Então, a cena 10 Que eu não tinha feito Ela virá aqui E ela vai definir de uma vez por todas O tamanho Vejam que é um pouquinho só maior Mas isso aqui realmente não importa Como eu mostrei para vocês Eu posso ter silêncio Nesse momento Até vai me ajudar a ficar mais Tudo mais próximo Oh, caspita Que Vem para cá Inferno Aqui você vem um pouquinho mais para fora Isto não vai mexer nos timings Ok? Só vai ajustá-los para nós Bom, daqui para frente Eu teria tal da cena 11 O que é a cena 11? A cena 11 eu vou explicar para vocês Pode ser que não funcione Eu vou necessitar de uma imensa arqueologia Mas uma imensa arqueologia Para Vou colocá-la aqui Reconstituir E vejam que ela é bem maior Na verdade Do que eu estava imaginando O que significa Que a nossa composição final Ela vai para os 2 minutos mesmo 2, 0, 0 Ok? Vamos ver se ela vai mesmo Não, não chega aí Mas tudo bem 1 minuto e 58 E 11 Composition settings 1 minuto 58 E 11 E 10, né? Vamos lá 10 Aqui está Pronto Isso aqui é meu produto acabado Aí vocês vão falar Cara, o que vai nessa cena 11? Essa cena 11 Eu estou pensando em resgatar A arqueologia O nosso Jimmy Poulip E ele vai falar uma bobagem Agora eu vou começar a montar Esta parte aqui Ou seja Agora eu vou começar a enfiar Nas cenas Vejam Eu tenho os camarins Eu chamo de camarins Vou ter o Alex A Beijing Tal, não sei o que Isso aqui Vão ser modelos separados Ok? A nave A Lego Moto Elevador Tal, não sei o que Todos são modelos separados Que depois Eu vou juntar nas cenas As cenas Vão ter movimento Esses modelos Ainda são só modelos Que eu posso apresentá-los Em turntable Tal, não sei o que Não sei o que Eu vou fazer uma Eu vou fazer tudo do jeito Que as pessoas fariam Se fosse uma produção Com muita gente Com uma grande produção Ok? Eu, apesar de estar trabalhando Em um projeto doméstico Sozinho, em casa Por conta da pandemia Que cancelou momentaneamente Quase todos os projetos Com as quais a gente trabalha Normalmente Eu estou tendo A rara oportunidade De ter um tempo disponível Para me dedicar A um projeto desse Então Eu sempre chefiei Equipes muito grandes Ok? Então Estou fazendo uma simulação Como se eu estivesse Realmente Numa equipe grande Trabalhando É isso Ok? Então Vamos lá Vamos voltar Promo 11 Vamos chamar Isso aqui E isso aqui Virar aqui Puf Na cena 11 Que diabo Vem pra cá Cretino Aham E Não Talvez a cena Pronto Pronto Isso aqui É o que é Então Essa cena Tem só 5 e 25 Cara Então Ela não tem 16 Ela tem 6 No máximo Ok? Então Isso significa Fiz besteira Aqui né Mas É pra isso Que funcionam E servem As cenas Aqui Então Ela aqui Este objeto Aqui 1 e 48 É isso aqui Que terá Então 1 e 48 1 e 48 E 10 Aqui está A cena E vamos ver Se esses times Eles se Vamos ver Isso aqui Não há o que fazer Perfeito Em termos de tempo Em termos de tempo Está perfeito Perfeito Bom Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo